Brasília está entre as cidades, entre as dez cidades históricas do mundo mais marcadas numa rede social, na frente de Barcelona e de Paris. Olha só, são mais de 13 milhões de fotos. Conhecida mundialmente por ser uma das maiores criações arquitetônicas da história, Brasília encanta por sua beleza. Esse casal é do Ceará e está apaixonado pela capital federal. Muito bem organizado, a arquitetura chama muita atenção, todos os prédios, a parte mesmo histórica de Brasília é muito bonita, então eu gosto muito, todas as vezes que eu venho eu sempre estou registrando esses momentos. O cartão postal preferido do Sabino é o Memorial JK. É importante você conhecer um pouco da história de Brasília, o presidente que fundou essa cidade maravilhosa, isso nos dá curiosidade. Até quem mora em Brasília há mais de 40 anos ainda se encanta. Tudo que aqui de Brasília eu gosto. Eu falo que Brasília é uma mãe, eu falo para muita gente. Eu falo ela, é por isso que o nome já é Brasília, porque é mãe, né? Cidade maravilhosa. Não troco Brasília por nada. A capital de todos os brasileiros é um verdadeiro museu a ser aberto com obras de Oscar Niemeyer. Luiz Eduardo é administrador da página do Instagram Visite Brasília, que tem quase 58 mil seguidores. Um milhão de alcance no feed, a gente tem 159 mil hashtags usando Visite Brasília, então assim, a ideia é essa, é mostrar uma Brasília fora da explorada do ministério, mostrar uma Brasília do jeito que cada um gosta que seja mostrado. E não é à toa que Brasília é o oitavo patrimônio mundial, mas marcados em postagens no Instagram. O estudo foi feito por uma empresa britânica, que coloca Brasília e Rio de Janeiro na lista dos bens tombados pela Unesco como os mais marcados pelos internautas na rede social. As duas cidades, inclusive, desbancaram outros cartões postais, como Barcelona na Espanha e Paris na França. A capital federal foi marcada em 13 milhões e 200 mil publicações na rede social. Brasília ficou atrás apenas do centro histórico de Roma na Itália, do Rio de Janeiro, Veneza e sua Lagoa na Itália, Kiev na Ucrânia, o centro histórico de Florença na Itália, o centro histórico de Praga na República Tcheca e Budapeste na Hungria. É bacana a gente ter sido Brasília, ter conquistado o oitavo lugar, mas é esperado porque a gente vê muita fotografia, muita coisa, tem muita gente apaixonada por essa cidade, muita galera apaixonada por essa arquitetura. Você anda aqui, é um museu a céu aberto, mas também tem outros lugares maravilhosos. Ah, e antes de finalizar essa reportagem, também vou fazer o meu registro da capital que nos surpreende a cada dia. Bom, gostei. Agora que o Márcio fez, então vai para 30 milhões. Com certeza, muito bacana o pessoal todo registrando Brasília. A gente fez questão também de trazer essa informação aqui para você. E aí